Vamos aproveitar aqui o... A número regimental e declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da 3ª Sala Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Comunicação. A presidência comunica que, a partir desse mês, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no portal da TV Assembleia. Passando agora à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 4.4161, de 2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Manhumirim. O autor é o deputado Roberto Andrade e, a situação, na condição de relator, solicito que a proposição seja convertida em diligência à Secretaria de Estado, à Casa Civil e de Relações Institucionais, para que o órgão informe a esta Casa se há algum óbvio a transferência de domínio da pleiteada. Em votação e requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. aprovado. Ainda, o projeto de relatoria, de relatoria do deputado Gustavo Santana, o de 4.191, de 2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Córrego Fundo. Na ausência do relator, deputado Gustavo Aladares, ele vai ficar sobrestado para uma próxima reunião. Ainda, o projeto de lei 3856-2016, que dá a segunda fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O projeto de lei de minha relatoria, do projeto 3856-2016, que dá a denominação ao trecho da MG 453, que liga o município de Paraguaçu ao de Machado. Esse relator opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal de votação, salvo a emenda número 1. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme que irão votar contra, a favor ou em branco. Como vota o deputado Anselmo? Sim. Como vota o deputado Gustavo Aladares? Sim. Como vota o deputado João Leite? Então, superada a suplência do deputado João Leite, está aprovada a emenda número 1. Requerimento 8133, barra 2017, turno único, requer que seja encaminhado a DENIT, ao Ministério de Transportes, Portas e Aviação Civil, pedido de providências para viabilizar a manutenção da unidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte no município de Araxá, de autoria do deputado Bosco. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 8154, barra 2017, requer que seja encaminhado ao DRMG e a Companhia Brasileira de Metalologia e Mineração, CBNN, em Araxá, e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, pedir de providências convistas à construção de uma ciclovia às margens da rodovia MG 428, entre os quilômetros 10, 3 e 20, no município de Araxá. De autoria do deputado Bosco, em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Ainda, o requerimento 8251, barra 2017, turno único, requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providências convistas à construção da ciclovia às margens da rodovia AMG 0350, interligando os municípios de Cachoeira do Prata e Fortuna de Minas. De autoria do deputado Douglas Melo, em votação, o requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo agora, para a leitura dos demais requerimentos, a presidência para o deputado Anselmo José Domingos. Deputado, por favor. Requerimento 8293, de 2017, turno único, que requer que seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do Enílio, pedido de providências para que sejam instalados redutores de velocidade eletrônica, no trecho compreendido, entre os trevos do Alto Poço Jaó e o Alto Poço Tabapuã, e o viaduto Conrado Heitor, localizado no perímetro urbano de Frutal, assim como o pediás, também, no referido viaduto. De autoria do deputado Bosco, em votação, requerimento. Deputado, com a própria maneira, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 8437, de 2017, turno único, que requer que seja encaminhado ao Conselho... Muito obrigado, deputado John Leite. Requer que seja encaminhado ao Conselho Nacional de Trânsito e Aldeia Trã, pedido de providências para, diante dos prejuízos causados ao Centro de Informação de Condutores sediados em municípios de pequeno porte, determinar a revisão da Resolução 168, com tranque, exige, que o exame de direção veicular para os candidatos a categoria A seja realizado em área especialmente destinada a este fim, que apresente os obstáculos e as dificuldades da via pública, observado o artigo 17 da resolução de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, em votação, requerimento. Deputados, com a própria maneira, como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 8447, de 2017, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações, com a senhora Luzia Moreira Arantes de Castro, por sua nomeação como presidente da Rede Minas, de autoria do deputado Celinho de Sintro Ocel, em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 8556, de 2017, em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Transportes e Obras Públicas, setor, pedido de providência para que o Estado assegure a execução do serviço de recuperação, manutenção e pavimentação do trecho de estrada, que liga o distrito de Reversa do Belém, no município de Bom Jesus do Galho, a sede do município de Vaja Alegre. De autoria, deputado presidente Adalclever Lopes, em votação, requerimentos. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 8573, de 2017, em turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Transportes, pedido de providência para que seja realizado um estudo de viabilidade sobre a criação de aplicativo gratuito gerenciado pelo poder público, contendo rotos, horários de ônibus, localização de veículos em tempo real, pontos de parada e linhas intermunicipais disponíveis em determinada localidade, sendo também um ponto de sugestões e reclamações para que se possam identificar as necessidades da população em relação à mobilidade, sensibilidade, assim como as parcerias feitas com os aplicativos já existentes. De autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 862417, turno único, requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providência para que seja asfaltada a rua Camilo Nogueira, no bairro Itaipu, na região do Barreira, de autoria do deputado Anselmo José Domingos. Em votação, requer... Devolvo a presidência ao deputado Fábio Cheren. Agradecendo a participação do deputado Anselmo José Domingos, temos agora o requerimento 8624, barra 2017, de autoria do deputado Anselmo, que requer que seja encaminhada a Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja asfaltada à rua Camilo Nogueira, no bairro Itaipu, na região do Barreiro. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda o requerimento 8629, barra 2017, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo, Transportes e Obras Públicas e Cidades, integração regional, pedido de providências para a imediata adequação das condições de infraestrutura, segurança e tecnologia dos aeroportos regionais da Zona da Mata, da Serrinha, que atendem a cidade de Juiz de Fora. De autoria do deputado Noraldino Júnior, em votação, requerimento. E os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ainda o requerimento 8640, barra 2017, que requer que seja encaminhada ao diretor da Vivo Minas, em Brasília, pedido de informações sobre a possibilidade do aumento da área de cobertura, bem como a melhoria do serviço da operadora na região, ao longo da rodovia MG 439, onde estão instaladas as principais empresas de mineração e transformação de cal e cimento no município de País. De autoria do deputado Bosco, em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento ainda 8643, barra 2017, em turno único, que requer que seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências, convido a incentivar os... os municípios com menos de 20 mil habitantes a desenvolverem plano diretor ou plano de mobilidade urbana. de autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda o requerimento 8757, barra 2017, em turno único, que requer que seja encaminhada a manifestação de aplausos ao jornalista Tuti Maravilha pelos 30 anos do programa Bazar Maravilha, da Rádio Inconfidência, da Empresa Mineira de Comunicação, e seja entregue diploma relativo a essa manifestação em audiência com convidados, na Comissão de Cultura. Requerimento de autoria do deputado Celente Citrocel, que, em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Ordem do dia, redação final, sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei de número 3970, barra 2016. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam e permaneçam como se encontrem. Está aprovado o parecer da redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aproximação. Requerimento 9929, barra 2017, do deputado Arnaldo José da Silva. Requerimento 10126, do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 10090, do deputado Celinho Sintrocel. Então, a pedido da assessoria. Solicitação de audiência pública do deputado Arnaldo Silva para debater a conservação e manutenção de rodovias estaduais e estradas vicinais mantidas pelo Estado, na região do município de Monte Carmelo, Coromandel, Abadia dos Dourados e Patrocínio. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer a CETOP pedir de providências para que sejam realizadas obras de afastamento da estrada que interliga o distrito de Itamuri e Abelizário, no município de Muriaé. Requerimento do deputado Celinho, que se oficia ao senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIT, objetivando o comparecimento desse superintendente em audiência pública dessa comissão a ser agendada. Pode discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Anselmo Jair Domingos, para encaminhar, senhor presidente. Eu queria apenas dizer que esses requerimentos, este que foi lido agora e os próximos, eles são frutos da audiência pública realizada na última semana e que eles foram recebidos naquele momento. Então, ele estaria já na fase de votação. Perfeitamente, deputado. Foram recebidos. Eu recebi, fui eu que estava na presidência e nós recebemos eles naquele momento. Por solicitação do deputado Anselmo Jair Domingos, em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, da deputada Rosângela Reis, e também recebido, elaborado na audiência pública, requerimento que seja oficiado ao Ministério dos Transportes e ao Ministério da Fazenda, assim como a Secretaria de Planejamento e CEPLAG, no que lhe couber, não só para a ampliação de recursos fundamentários, como também a manutenção dos recursos hoje existentes destinados à obra da duplicação da rodovia BR-381, dada a relevância e o significado dessa obra, não só para o Estado de Minas Gerais, como para o bem do Brasil. Em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda, requerimento da mesma audiência pública do deputado Rosângela Reis, que requer que seja consignado, considerando as envergadoras da obra de aplicação da BR-381 e sua importância, não só para o Estado de Minas Gerais, bem como para todo o Brasil, seja oficiado à Presidência da República e ao senhor Miguel Temer, no sentido de que os recursos orçamentários hoje existentes sejam destinados à conclusão desta obra em votação, requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda do deputado Celinho, requerimento recebido na última audiência pública desta comissão, que sejam considerados de natureza estratégica e sua relevância no cenário nacional, seja oficiado à bancada mineira no Congresso Nacional e também ao Ministério dos Transportes, no sentido de garantir a inclusão na lei orçamentária de novos recursos que venham a garantir a conclusão das obras da BR-381, em votação, requerimento, os deputados que o concordem e permaneçam como se encontram. Ainda recebe essa comissão do deputado Fred Costa, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes para debater a respeito do novo prazo concedido para a realização de investimentos funcionários da BR-050, 060 e 153 e 262 do Estado de Minas Gerais. Recebe ainda requerimento do deputado Gustavo Santana, para que seja encaminhado ao Governo do Estado pedido de providência para a libertação de recursos para a pavimentação asfáltica nas vias do município de Lontra. Recebimento do deputado Gustavo Santana, que requer que seja solicitado ao Governador do Estado pavimentação asfáltica das vias urbanas no município de Luizlândia. Do deputado Gustavo Santana, requerimento para que seja encaminhado ao Governador recurso para a pavimentação no município de Buritizeiro. Requerimento do deputado Gustavo Santana para que seja encaminhado ao Governador pedido de providência para recursos de pavimentação asfáltica no município de Januária. Do deputado Gustavo Santana, requerimento para que seja encaminhado providências para a liberação de pavimentação no município de Congonhas. Do deputado Gustavo Santana, requerimento ao Governador para que seja encaminhado o recurso de pavimentação no município de Olhos d'Água. Do deputado Gustavo Santana, requerimento para que seja encaminhado ao Governador solicitação de recursos para pavimentação no município de Bocaiuva. Do deputado Gustavo Santana, requerimento ao governador para que seja encaminhado pedido de recurso para pavimentação no município de Cláudio das Poções. Do deputado Gustavo Santana, solicitação ao governador para que seja liberado recurso para pavimentação no município de Cláudio. Do deputado Gustavo Santana, requerimento ao governador para que seja encaminhado recurso para pavimentação no município de Ouro Verde, Minas. Do deputado Gustavo Santana, requerimento seja ao governador pedido de providência para liberação de recurso para pavimentação asfáltica no município de Águas Vermelhas. Do deputado Gustavo Santana, recurso no mesmo sentido, para que seja encaminhado recurso para a pavimentação no município de Angelange. Recurso do deputado Gustavo Santana, no mesmo sentido, para que seja encaminhado requerimento para a pavimentação no município de Araújos. No mesmo sentido, requerimento do deputado Gustavo Santana para que seja encaminhado recurso para a pavimentação no município de Aricanduva. Do deputado Gustavo Santana, liberação de recurso para a pavimentação no município de Bugri, do deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao governador, requerimento ao município de Buritis. Requerimento. Por isso que é só falar o nome do município. E, nesse sentido, vários requerimentos do deputado Gustavo Santana para que se encaminhe em pavimentação. E eu mencionarei as cidades agora, Capitão Enéas, Campanário, Caputira, Carangola, Caratinga, Carlos Chagas, Chapada do Norte, Cordesburgo, Coronel Fabriciano, Crisálida, Cristálida, Cristália, Delfinópolis, Divinolândia de Minas, Dom Silvério, Francisco Sá, Felixburgo, Formoso, Guidoval, Iapu, Ibiracatu, Inhapim, Ipaba, Itabirito, Itabirinha, Itacarambi, Itamarandiba, Janaúba, Joaíma, João Pinheiro, José Gonçalves de Minas, Juiz de Fora, Lagoa da Prata, Mariana, Manga, Manho Mirim, Morada Nova de Minas Gerais, Montes Claros, Nassip Raidã, Nova União, Nova Porteirinha, Novo Horizonte, Ouro Preto, Padre Paraíso, Arinos, Barbacena, Barra Longa, Belo Horizonte, Berizal, e ainda agora do deputado Gustavo Santana, seja encaminhado ao diretor da Vivo dos municípios de Ipiranga, pedindo informações sobre o mau funcionamento das redes de telefonia móvel e internet nesse município, do deputado Gustavo Santana, seja encaminhado a Vivo Telecomunicações em Ipiranga, pedindo providências para melhoria do sinal das redes de telefonia móvel, do deputado Fred Costa, que seja realizada audiência pública nesta comissão para debater a respeito do novo prazo concedido para as realizações da BR-050, 060, 153 e 262, do deputado Fred Costa, que seja realizada audiência pública para debater as obras do Aeroporto Internacional Tanqueiro Neves, do deputado Fred Costa, requerimento para a realização de audiência pública nesta comissão, novamente para debater as obras do Aeroporto Internacional Tanqueiro Neves. Aonde aqui? Eu quero usar a palavra rapidamente. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Senhor presidente, deputado Fábio Xerém, deputado Gustavo Aladares, eu não poderia deixar de elogiar essa nova fase da Assembleia Legislativa, em que as comissões têm seu trabalho divulgado ao vivo no site da Assembleia. Na semana passada, nós realizamos aqui uma audiência pública, foi bastante interessante também, sobre a BR-381, as obras que estão em andamento. Ela, além de estar transmitida ao vivo pela TV Assembleia, também foi transmitida ao vivo pelo YouTube. E agora, é um sistema que eu vi aqui bem fácil, a pessoa vai lá no site da Assembleia, comissões, e aquela comissão está ao vivo. Então, parabenizar a direção, as diretorias, a comunicação da Assembleia, que coloca mais esse vício, que é a demonstração de transparência do trabalho que essa casa faz, especialmente, que eu sinto aqui, que as comissões da Assembleia Legislativa, elas têm uma força de resolução das questões, de debate, de atuação, até maior do que a do plenário da casa. Então, é importante divulgar esse trabalho que as comissões realizam. E, para finalizar, senhor presidente, nós participamos aqui, na semana passada, dessa audiência pública sobre a 381, a gente ficou muito satisfeito com o volume de obras ali do lote 7, mas não posso deixar de colocar para a vossa excelência, que, infelizmente, por compromisso externo, não pôde estar aqui presente, mas a ausência do DENIT. Isso foi uma ausência altamente sentida por todos que aqui estavam, porque o DENIT é que tem o gerenciamento desta rodovia, que acompanha. Aqui foi muito questionado o problema da ponte, lá que liga Timóteo, a coronel Fabriciano, e o DENIT não estava aqui para responder. O andamento dos trechos que estão sendo realizados pela construtora Brasil, lote 7, lote 3.1, a empresa se fez presente, esclareceu a situação dos lotes, mas o DENIT não estava aqui para corroborar ou não a obra que está sendo realizada, para atualizar a realização dos demais lotes, que não estão, alguns disseram que vão ser licitados, outros que não têm nem projeto, então nós não temos a posição do DENIT em relação ao 3.8.1. E uma outra questão bastante grave é que o trecho entre Ipatinga e governador Valadares, trazido àquela audiência pública pelo deputado Bonifácio Mourão, juntamente com o prefeito de Valadares, André Merlo, que é um trecho que não tem a sua duplicação incluída na obra de melhoria da BR-3.8.1. Então, são vários assuntos que aqui foram tratados e que, infelizmente, o DENIT, ausente, de uma audiência tão importante que contavam aqui com vários prefeitos, vereadores, sete ou oito deputados desta casa, e, infelizmente, o DENIT não teve coragem de vir aqui e debater com esta comissão os problemas da BR-3.8.1. Então, não poderia deixar de fazer essa manifestação e dizer que aprovamos um requerimento insistindo na presença do DENIT nessa audiência para tratar dessas questões que ficaram para trás. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer as palavras da deputada Anselmo José Domingos e dizer que a audiência pública cumpriu o seu objetivo de chamar a atenção para uma realidade que tem gerado muito sofrimento já há muitos anos aqui em Minas Gerais. Parabenizo, vossa excelência, pela atuação e verificaremos, junto ao DENIT, o que fazer para que, mesmo que não tenha recursos, o senhor DENIT tem que vir aqui e dizer por que não existe o recurso. E nós temos que cumprir aqui a nossa obrigação de continuar levantando essa falta de recurso e esse descaso numa rodovia que, invariavelmente, tem causado muitos óbvios. Semana que vem, deputado Anselmo, nós temos já feriado prolongado e deve-se repetir. Vamos pedir adeus para que não se repita as tragédias que têm acontecido na BR-381, o nível de acidentes. Mas o engarrafamento é garantido. Esse não adianta. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos parlamentares e convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.